Oi pessoas, pra quem não me conhece, meu nome é Mayara e eu invadi aqui o canal da Salon Line pra ensinar pra vocês um penteado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, tá rolando aí na internet um penteado super famoso que todo mundo tá querendo fazer, que é esse daqui, e o probleminha dele é que ele exige uma técnica de trança chamada Nagô. E não é todo mundo que consegue fazer essas tranças enraizadas, tipo Nagô, então eu vim aqui mostrar pra vocês uma técnica de vocês fazerem essas tranças, só que sem usar a trança Nagô. Eu vou fazer de uma forma bem mais simples e fica lindo do mesmo jeito. Pra começar com o material que também é super simples, então anota aí o que vocês vão precisar. Um pente, de preferência que tenha ponta fina pra vocês conseguirem separar o cabelo. Então, liguinhas ou elastiquinho, não sei como é que chama na região de vocês, mas na minha, isso aqui se chama liguinhas. São esses elastiquinhos pequenininhos que você compra em pacotinhos com vários. E como não vamos usar tranças, nós precisamos usar um produto que fixe muito bem o penteado pra ele não soltar. Eu vou usar a minha gelatina Superfixação da Salon Line, que ela é maravilhosa pra gente fazer penteados que precisem ficar no lugar. Essa gelatina eu uso ela pra fazer baby hair, porque ela deixa o baby hair assim bem grudadinho, fixo no lugar, e eu tenho certeza que vai dar super certo com o nosso penteado. Então vamos lá, eu vou soltar aqui o cabelo pra gente começar a fazer o nosso penteado. Esse penteado, ele é feito todo aqui na frente, então o resto eu vou prender mesmo, pra gente não acabar puxando, porque depois a gente vai soltar e deixar o cabelo todo solto e vai ficar lindo. Pronto, ó, separei meu cabelo, ó, o resto do cabelo tá aqui atrás, já molhei e já também desembaracei meu cabelo pra ficar mais fácil pra gente fazer o penteado. O segredo desse penteado, basicamente, é você dividir o cabelo no meio e o resto você vai dividindo diagonal, tá vendo? Você vai dividir assim, depois assim, depois assim, e aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vou fazer aqui a primeira mecha pra vocês verem. Agora que eu separei a minha mecha, eu vou passar a minha gelatina na mecha toda pra ficar bem fixo, então eu vou pegar um pouco aqui pra passar na mecha. Agora, gente, é muito fácil. Nessa técnica é usada a trança nagô, só que nós não vamos fazer a nagô. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar bem aqui do comecinho e vai enrolar. E você vai fazendo isso até o final. Depois que enrolou até o final, é só colocar uma liguinha pra prender. Prontinho, gente! É exatamente isso que vocês vão fazer. E podem ficar despreocupada porque não vai soltar, mesmo a gente não usando a trança, ele vai ficar fixo porque a gelatina super fixação, ela deixa o penteado bem fixo e não sai mesmo, gente. Vai durar bastante esse penteado. Agora vamos continuar fazendo no resto. Então, mesma coisa. Vamos fazer aqui uma abertura bem diagonal. Pegar mais um pouquinho de gelatina. E fazer o nosso enroladinho. Um lado eu terminei, eu fiz três. Vocês podem também fazer só dois ou fazer mais um, mas eu acho que três já tá bom. E agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Finalizado o penteado, gente! Olha só como ficou! Fala sério! E ainda aproveitei e fiz um baby hair porque assim, eu sou um pouquinho viciada em baby hair. Então eu fiz aqui pra deixar o penteado assim mais lindo ainda. Mas olha só isso! Ficou muito legal e ficou muito parecido com o penteado original. É bem facinho de fazer e vocês não precisam se preocupar em fazer as tranças porque ele vai ficar fixo do mesmo jeito, ainda mais usando a gelatina que eu usei. Nessa gelatina da Tô de Cacho, super fixação. Ela é maravilhosa pra penteado porque ela vai deixar o penteado assim super fixo, direitinho no lugar, principalmente esses que a gente adapta e a gente fica com medo dele não ficar pro resto do dia, né? Esse penteado eu tenho certeza que ele vai ficar fixo o resto do dia inteiro porque ele não vai sair de jeito nenhum, gente! E vai dar super pra você fazer aquela sua transição, aquela challenge maravilhosa e fazer vários clothes porque o penteado vai ficar lindo do mesmo jeito. Eu usei as liguinhas brancas, mas você também pode usar as liguinhas coloridas que ficam lindas também e dá um tchan diferente no penteado. Então é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curta aqui se você gostou. Comenta lá se você conseguiu fazer o penteado. Se inscreva no canal da Sunline que aqui tá sempre cheio de novidade. Um beijo e até o próximo vídeo!